Hoje a sede da União Nacional dos Estudantes foi atacada, foi pichada com dizeres de ódio e intolerância. Isso nos remete a um período muito duro da nossa história. A última vez que a sede da Uni foi atacada foi no dia 1º de abril de 1964, quando os golpistas da ditadura militar incendiaram a sede da Uni no Rio de Janeiro, na praia do Flamengo 132. Nós não vamos deixar que isso aconteça de novo. Nós resistiremos. E isso só demonstra que estamos do lado certo, lutando a favor da democracia, contra o ódio e contra a intolerância. É muito simbólico que esse ataque tenha acontecido um dia antes da passeata da direita na rua, que demonstra ódio, intolerância, desrespeito às instituições. Não foi só a sede da Uni que foi atacada, foram sedes de partidos políticos. É preciso se respeitar as instituições desse país. Não podemos cair nessa onda de ódio e intolerância. Se acham que vão nos intimidar, não conseguirão. Isso só vai nos dar mais força para seguir lutando ao lado da democracia, ao lado do nosso povo.